...lá do IPv6 na rede corporativa do NICBR. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, boa noite. O pessoal me disse que possivelmente o auditório estaria cheio, porque é um assunto interessante. Eu também acho que é, mas é bom que não esteja cheio, porque o pessoal das redes corporativas tá lá no escritório trabalhando, implementando IPv6, eles não estão se divertindo aqui. Então tá tudo indo muito bem. Se estivesse cheio aqui, eu ia estar preocupado. A ideia é falar da minha experiência sobre implantação de uma rede IPv6 em um ambiente corporativo. Eu vou aproveitar pra falar alguns outros aspectos que eu achei que são interessantes e tentar falar o que eu ouvi de experiência de outras pessoas, outros colegas, outras empresas que passaram por esse processo. Mas, eu já posso adiantar que não tem nada muito complicado. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta ou imaginando uma pergunta que alguém de um ambiente corporativo possa fazer. Mas, existe esse IPv6? Tá bom, ele existe. Então, vamos responder com alguns números. eu peguei a lista dos top 500 sites que os brasileiros acessam segundo o Alexa. Eu fui lá, baixei a lista e eu verifiquei quantos desses sites, desses domínios, tem um recorde Quad A associado. O recorde Quad A é o recorde que aponta para o endereço IPv6. Então, você tem o recorde A normal que é o endereço IPv4 que você acessa o site do Google, do UOL, o site do NIC.br, qualquer site comum e o Quad A é o de IPv6. Nessa semana, dos 500 sites, 31 deles tinham recorde Quad A. Isso dá 6,2%. E depois eu fui verificar as estatísticas do Google. O Google analisa quantos usuários acessam os serviços deles via IPv6. Eles só fornecem o serviço via IPv6 para quem pede isso. Eles têm uma espécie de whitelist. Eles só respondem os recordes Quad A para quem solicitou isso. Porque eles ainda não deixaram isso em produção para todo mundo. Então, eu fui atrás desses números e lá no Google eles verificam que 0,42% dos acessos são IPv6. É um número bem menor do que esses 6,2%. Então, esse daqui é o gráfico do pessoal do Google. dá para ver que a partir de 2011 o crescimento de IPv6 nativo aumentou. O número é pequeno, mas é um crescimento constante. E esse tráfego via túneis, 6 to 4, ou Tereda, eles vêm diminuindo gradativamente. esse daqui é um outro número que eu peguei na Hurricane Electric. A Hurricane Electric é uma empresa dos Estados Unidos. É um provedor de internet grande e eles estão mostrando quantos prefícios de IPv4 estão sendo originados e quanto em IPv6 nos últimos 500 dias. a diferença em números absolutos é muito grande. Mas dá para ver também que tem um crescimento constante nas redes IPv6 que estão sendo anunciadas na rede mundial. Isso aqui é um panorama da internet inteira. Outros números também do site da Hurricane Electric. Tudo que eu peguei aqui eu fui atrás desses sites que eu estou falando. Eu não procurei nada obscuro. Vocês podem procurar agora e vocês vão encontrar. Em IPv4 aqui no Brasil nós temos quase 15 mil prefixos sendo anunciados na internet. E em IPv6 nós temos 301. É um número bem menor. Então eu peguei esses dados e agora estou tentando responder essas perguntas. IPv6 existe. Ah, tudo bem. Até aí não é nada demais. A gente já sabe que isso existe. Já existe um número significativo dos sites que os brasileiros acessam que respondem com recorde quadra. Tudo bem que a gente está na semana na semana na semana do IPv6. Eu acredito que muitos dos participantes vão retirar esse recorde quadri hoje à noite amanhã eu não sei quando é que eles vão fazer isso mas eles vão remover. Então esse número vai cair um pouco. Eu espero que não caia muito mas a gente está vendo que existe. e aquele número que o Google mostra de quem acessa os serviços deles em IPv6 é um número pequeno mas ele quase dobrou em 2011. Então o IPv6 está aí. o que eu quero dizer com isso? O que isso significa? Eu não vou julgar esses números se se o número que o Google está dizendo ele é relevante ou se o número dos sites do Alexa que eu vi é relevante. Eu vou usar uma frase que eu encontrei num documento que o pessoal do Google exibiu o ano passado numa conferência que chama-se USENIX e a frase deles é exatamente essa comparável a CGN que são os Carrier Grades NAT são os equipamentos de NAT que provavelmente as operadoras terão que usar agora com a exaustão do IPv4 porque não vai ter mais IPv4 para todos os usuários domésticos usuários corporativos não vai ter mais endereço eles vão ter que fazer NAT e você vai fazer um NAT em casa então coisas estranhas vão começar a acontecer e eles simplesmente afirmaram comparado a CGN não tem jeito a única estratégia adequada para manter a internet crescendo é o IPv6 outro ponto semana do IPv6 então isso já fez um aumento do tráfego do IPv6 no Brasil acontecer um aumento pequeno mas ele é significativo ainda esse ano a gente vai ter o World IPv6 Launch então vários fabricantes vários portais várias empresas de conteúdo vão passar a adotar o IPv6 como padrão em seus produtos em seus serviços em seus portais e o que eu quero dizer aqui é o seguinte já acabou a gente já quebrou aquele paradigma do ovo e da galinha né qual que era o problema a gente dizia que ninguém queria IPv6 em casa ou nas empresas porque não existia conteúdo em IPv6 e o conteúdo em IPv6 não existia porque ninguém acessava IPv6 e um ficava jogando o problema para o outro no ponto que a gente está não importa se é um ponto maduro um ponto imaturo se o acesso é significativo ou não é eu acho que o paradigma foi quebrado existe IPv6 ele funciona todo mundo tem usado em algumas experiências ou não experiências agora em junho esse evento de junho não vai ser mais uma experiência então eu digo por que não habilitar aquela pergunta do por que habilitar eu acho que ela está errada é por que não vamos habilitar agora do ponto de vista de uma rede corporativa onde nós vamos habilitar então rede corporativa imaginem um ambiente de trabalho um escritório que você tem lá eu não sei dezenas de pessoas ou centenas de pessoas depende do ambiente e ali você vai ter diversos serviços muitos deles baseados em IP muitos deles baseados em internet você pode ter um acesso a um serviço no seu escritório mas ele não está hospedado lá ele está hospedado em um outro escritório e o seu acesso não é via VPN é via internet mesmo então eu citei alguns exemplos intranet VPN impressão você tem a sua impressora a sua impressora está conectada na rede VoIP VoIP é o serviço de telefonia via IP e-mail ERB o software que controla toda a sua empresa controla seu estoque controla as suas vendas tudo isso hoje em dia roda na rede roda com IP uma coisa óbvia não é necessário você habilitar IPv6 em tudo isso nem mesmo de uma vez só então você vai chegar um dia vai falar para o seu diretor o presidente da empresa olha eu vou habilitar IPv6 no sábado segunda-feira vai estar tudo funcionando fica tranquilo aí você chega segunda-feira lá ninguém consegue fazer nada por quê? porque você fez de uma maneira não programada por que eu estou dizendo isso? talvez não seja necessário você habilitar IPv6 em algum serviço por exemplo uma impressora você tem uma rede de impressoras ali precisa ter IPv6 na impressora? talvez não você pode continuar imprimindo em IPv4 quando a gente fala de IPv6 a gente não está falando em transição a gente não vai abandonar o IPv4 talvez um dia a gente abandone talvez os dois protocolos coexistam por muito tempo ou talvez a gente nunca abandone o IPv4 a gente não sabe como é que vai funcionar a gente não sabe o futuro o IPv6 funciona mas você pode ter algum equipamento lá na sua casa na sua rede de que não suporta IPv6 lá ainda você vai jogar impressora fora porque você não consegue configurar endereço IPv6 nela? não, não precisa você consegue imprimir usando IPv4 ah, mas você pode ter um problema vamos supor que você tenha vários escritórios espalhados pelo país e você gerencia tudo isso remotamente se um escritório tem IPv6 o outro tem IPv6 e esse não tem só tem IPv4 e a impressora tem IPv4 talvez fique difícil de você gerenciar remotamente mas isso é um detalhe agora a impressora vai funcionar então você vai ter que escolher quais os serviços que você vai começar para adotar IPv6 no caso de uma rede corporativa certamente você vai ter que habilitar IPv6 em serviços como desktops os usuários vão ter que ter IPv6 o seu servidor de e-mail vai ter que ter IPv6 os seus serviços web o portal da sua empresa a intranet que alguns funcionários podem acessar remotamente de casa isso daí vai ter que ter IPv6 isso não vai ter jeito e nessa parte de escolha tudo bem você escolheu alguns serviços para adotar IPv6 você vai encontrar problemas? sim você vai encontrar problemas problemas que todo mundo reporta sistemas operacionais distintos você pode ter um sistema com Windows com Linux com Unix com BSD cada um deles vai ter um comportamento diferente em relação a IPv6 alguns podem ter uma pilha IPv6 a implementação do protocolo de uma maneira não muito madura você vai ter que enfrentar isso alguns equipamentos alguns hardware eles não vão ter suporte a IPv6 que eu citei agora há pouco talvez a impressora que esteja na rede lá do escritório não tenha IPv6 telefone IP tem telefone IP que também não tem IPv6 só tem IPv4 por exemplo firewall você tem um firewall na sua empresa ele funciona muito bem em IPv4 mas IPv6 é um outro protocolo ele funciona de outra maneira e existe um exemplo de problema que alguns já reportaram que é o problema de PFMTU Discovery o que que é isso? o MTU é uma unidade máxima de o tamanho de um pacote que você pode trafegar na rede o IPv6 precisa disso para funcionar direito alguns firewalls não fazem isso direito você não vai ter fragmentação acontecendo o firewall não vai funcionar resumindo alguns recursos muito específicos podem não estar implementados quando a gente fala de IPv6 mas resumindo no geral não é um problema de L3 layer 3 o problema não é a rede o problema é camada de aplicação para cima aplicação usuário comprador a negociação sua com o comprador você comprou equipamento que não suporte pv6 ou você não falou para o vendedor que você queria comprar equipamento que suportasse pv6 você não está se aproximando do seu fornecedor para que ele conheça as suas necessidades talvez o vendedor nem conheça o pv6 então esses são os problemas que as empresas enfrentam quando elas vão implementar IPv6 na rede tudo isso daqui não é só o que eu vi é o que todo mundo fala no final dos slides tem três referências que eu usei para falar desses tópicos se vocês baixarem as três e derem uma olhada vocês vão ver que isso daqui é muito claro como habilitar então a gente fez isso no NICBR a gente pensou em qual seria a melhor maneira para habilitar IPv6 e basicamente faça da maneira mais simples qual que é o jeito mais simples dual stack o que é o dual stack é aquela história dos dois protocolos convivendo em conjunto IPv6 não vai substituir IPv4 eles podem conviver em conjunto não é uma migração a gente vai implementar um protocolo novo então no dual stack você tem a sua rede pv4 e na mesma rede você vai configurar uma rede pv6 você vai configurar endereços nas mesmas interfaces dos seus equipamentos você vai configurar IPv6 na mesma placa de rede do seu desktop você não vai puxar um outro cabo você não vai criar uma outra vlan comprar um outro switch não é isso isso é dual stack é endereçamento estático o que é isso? você pode ter uma rede IPv4 onde você coloca o endereço IP manualmente nos computadores você pode fazer em pv6 da mesma maneira dá pra fazer não tem nenhum problema ou você usa uma outra maneira de configurar os equipamentos que é o stateless address auto configuration o que é isso? eu vou falar um pouquinho mais pra frente mas basicamente as estações conseguem configurar automaticamente o endereço IP delas contanto que elas percebam que tem um alguém fazendo um anúncio na rede por exemplo tem um roteador que é gateway da rede ele anuncia eu sou gateway a estação percebe isso e ela vai lá e se auto configura e do ponto de vista de topologia mantenha a sua rede L3 L3 é a estrutura lógica da sua rede de IPv6 idêntica à rede IPv4 você não tem que mudar é melhor que você não mude isso vai facilitar o diagnóstico vai facilitar a interoperabilidade você não precisa criar uma rede segregada só para IPv6 eu nem aconselharia isso e uma sugestão se você quer começar a colocar IPv6 em alguma rede corporativa comece pelos desktops escolha um departamento ou todos os departamentos depende do tamanho da empresa depende do ambiente depende da empresa e faça isso porque vai ser mais simples você vai ter menos problemas do que por exemplo começar com aplicações ERP etc por mais que você tenha uma diversidade de sistema operacional seja Windows Mac todos os problemas que sistemas operacionais possuem isso já está documentado alguém já enfrentou então você consegue minimizar os problemas como que é a rede corporativa no NIC BR eu não lembro muito bem mas desde sempre tinha IPv6 em algumas redes corporativas eu lembro que quando eu fui trabalhar no NIC o primeiro dia eu já tinha IPv6 funcionando eu acho que foi em 2002 na época a gente não tinha trânsito de internet com IPv6 nativo a gente tinha um túnel de uma rede acadêmica era um túnel com a RNP e a RNP dava trânsito para a gente mas os desktops já tinham IPv6 o meu desktop tinha endereço IPv6 e depois de pouco tempo a gente migrou para um trânsito nativo com os provedores que existem aqui em São Paulo você encontra diversos provedores que oferecem IPv6 de maneira nativa exemplo a CTBC oferece a Global Crossing oferece a High Winds oferece você pode contratar um link corporativo com endereçamento IPv4 e IPv6 isso não é mosca branca você encontra e nem sempre eu acho que em todos os casos que eu vi o fato de ter IPv6 não vai custar mais caro é um serviço que vem junto você contrata você contrata um serviço de internet por banda então se você contratou por exemplo 10 MB de banda é 10 MB de banda para IPv4 e IPv6 pronto basta você configurar então no caso voltando para o caso do NickBR pelo que eu me recorde isso sempre estava ativo nas redes dos desktops nas redes wireless inclusive para visitantes então isso não é um bicho de sete cabeças eu estou falando de coisa que há mais de dez anos em produção então funciona aqui eu tenho um exemplo de uma rede uma das redes do NickBR corporativa ela é bem parecida com esse desenho então basicamente vocês conseguem ver lá no alto as nuvens da internet então aquilo ali representa a malha de roteadores a nuvem dos provedores então eu tenho dois provedores de trânsito tenho dois roteadores que são os equipamentos onde você recebe esses links de internet esses daqui no caso a gente chama de roteadores de borda eles fazem a borda da sua rede com os seus links contratados então eu tenho por exemplo uma empresa A e uma empresa B as duas me fornecem trânsito IPv4 e IPv6 depois eu tenho os meus roteadores de distribuição você pode ter vários outros roteadores ligados nesses roteadores principais eles formariam o core da sua rede tem um switch para você fazer todas as interligações e aqui eu chamei de gateway corp01 e gateway corp02 então do ponto de vista de uma rede corporativa é nessa coluna aqui que a gente está falando você tem os roteadores que são os gators da sua rede você tem um switch e ali embaixo a VLAN corporativa é o lugar onde você vai ligar os desktops dos seus usuários isso daqui é idêntico para IPv4 ou IPv6 é a mesma coisa não tem porque ser diferente e cada ligação dessa pode ser um cabo pode ser uma fibra ótica não importa você não vai ter que passar um cabo a mais para ligar IPv6 se você quiser você até pode fazer se você quiser direito vai conseguir mas só vai complicar não há necessidade o que existe nesse desenho essas elipses não sei se é cinza ou meio azulado tem umas siglas dentro delas que são os protocolos que você precisa para comunicação entre os equipamentos da rede entre os roteadores basicamente existem três tipos de protocolo aqui um tipo de protocolo chama-se EGP o outro protocolo é o IGP e o outro protocolo é um protocolo de redundância de gateway o que é o EGP EGP é um protocolo chama um tipo de protocolo exterior gateway protocol é o protocolo que você vai falar com os roteadores da empresa que você contratou os seus links é o protocolo que você vai falar entre sistemas autônomos distintos é o protocolo da internet é o BGP então o BGP é um tipo de EGP se você tem BGP rodando na sua rede PV4 você vai ter que ter BGP rodando em PV6 o outro grupo de protocolos que é o IGP que é o interior gateway protocol é o protocolo que você fala dentro da sua rede um tipo um deles é o SPF o outro por exemplo é o ISS ou ISIS se você tem o SPF para IPv4 você vai ter que ter o SPF para IPv6 e essa elipse menor aqui é aqui que roda o protocolo de redundância de gateway o que é redundância de gateway o gateway da sua rede corporativa ou o gateway da sua casa é a sua saída para fora da rede é o default gateway numa rede corporativa bem desenhada ou uma rede corporativa que se exige uma certa resiliência redundância você tem que ter pelo menos dois gateways porque se um deles falhar você não vai ficar sem rede então se um roteador morrer ele tiver algum problema o outro roteador assume o papel daquele que parou e a sua rede não para de funcionar é por isso que todos os equipamentos aqui ou a maioria deles estão duplicados você tem dois roteadores de borda você tem dois roteadores de distribuição e você tem mais dois roteadores de acesso e esses protocolos de redundância de gateway existem alguns um que é padronizado chama-se VRRP e existe um que é proprietário que chama-se HSRP essas siglas não importam mas o que importa aqui é o seguinte você tem que estar preocupado em todas as features que existem em PV4 o que faz a sua rede ser resiliente em PV6 também tem que ser só que em PV6 é diferente é um outro protocolo você tem que saber se esses protocolos que você tem rodando na sua rede hoje vão funcionar em PV6 então por exemplo protocolo de redundância de gateway quando a gente fala de redes corporativas invariavelmente a gente vai citar dois fabricantes a Cisco e a Juniper são dois fabricantes conhecidos fazem equipamentos bons alguns não são bons alguns são ótimos são fabricantes como qualquer outro pode ser de carro pode ser de moto pode ser de computador e cada empresa escolhe aquilo que mais agrada ou pelo preço ou pelos recursos então eu vou dar alguns exemplos do que que eu vi na hora que a gente foi implementar IPV6 na rede corporativa do NIC por exemplo os roteadores da Cisco nem todos eles implementam o VRRP versão 3 em todas as famílias de equipamento alguns não tem simplesmente não tem você tem que usar o protocolo proprietário deles que é o HSRP versão 2 já a Juniper ela não tem o protocolo HSRP porque esse protocolo é proprietário da Cisco só que ela implementa o VRRP versão 3 adequadamente então aqui já gera um problema se você tiver dois roteadores diferentes um da Cisco e um da Juniper por exemplo talvez você não consiga montar um protocolo de redundância de gateway adequadamente então na hora de comprar os equipamentos para montar a sua rede corporativa na parte de acesso você tem que se atentar a isso IGP IGP é aquele protocolo que você fala dentro da sua rede para toda essa parte de redundância funcionar de maneira automática você ter roteamento dinâmico o que é roteamento dinâmico todos os equipamentos da sua rede se conhecem todos eles sabem as rotas que o outro aprendeu e repassa para o outro e vice-versa isso só funciona por causa de um protocolo de roteamento dinâmico um protocolo de roteamento dinâmico que é utilizado como IGP é o OSPF o OSPF versão 3 é aquele que suporta IPv6 normalmente ele funciona muito bem em Cisco e Juniper então você não vai ter grandes problemas nessa área pelo que se tem noticiado por aí isso vai funcionar bem agora por exemplo o ISS ele ainda não é muito bem implementado em alguns equipamentos e alguns equipamentos simplesmente não suportam ISS com IPv6 então isso pode ser um problema o OSPF ele é mais comum o ISS ele é mais comum dentro de grandes redes em operadoras mas isso também nenhum desses dois são problemas graves você consegue contornar e o IGP é o protocolo é a família de protocolos que você vai utilizar para falar com os roteadores da empresa da qual você contratou os seus links de internet esse protocolo é o protocolo BGP ou o multiprotocolo BGP é o BGP que você pode falar de IPv4 IPv6 e outros protocolos se no futuro surgirem o BGP ele é bem implementado tanto na Cisco quanto na Juniper tanto para IPv4 quanto para IPv6 então isso aqui não vai gerar problemas agora do ponto de vista dos endpoints dos desktops aqui no caso RA e SLA AAC o que é o RA RA é o Router Advertisement então aquilo que eu comecei a falar no início essa técnica é uma técnica de configuração automática dos seus desktops se você tiver um computador que suporte stateless auto-configuration ele vai procurar na rede algum equipamento no caso um roteador que esteja fazendo o RA RA é Router Advertisement é anúncio do roteador o roteador se anuncia ele fala que ele é o roteador da rede e as estações finais através desse protocolo o stateless address auto-configuration elas vão se configurar elas vão assumir o endereço IPv6 automaticamente e tudo funciona então isso é fácil é simples é uma boa estratégia para você implementar IPv6 em uma rede de desktops tem suporte em diversos sistemas operacionais mas tem algumas limitações uma limitação é que isso aqui só resolve o endereço IPv6 da máquina não resolve por exemplo qual que é o servidor de DNS que o desktop vai usar não resolve então nesse caso a máquina vai ter IPv6 só que ela vai continuar fazendo consultas em DNS via IPv4 por exemplo por que? porque ela já tem o endereço IPv4 através de um NAT é uma rede IPv4 com NAT você tem o DHCP normal muitas pessoas configuram em casa o roteador wireless para fazer DHCP e o DHCP o que faz? além de configurar uma máquina com IPv4 já dá para ela olha use esse cara como default gateway e use esse cara aqui como o seu servidor de DNS recursivo esse recurso do IPv6 que é o Stateless Auto Configuration com Router Advertisement não resolve isso mas não tem problema é aquilo que eu falei o IPv6 pode conviver com o IPv4 não vai ter problema então nesse caso você teria uma solução por exemplo IPv4 com NAT onde você tem DHCP para IPv4 você configura os seus equipamentos com o IPv4 dá um servidor de DNS para eles dá um default gateway e dá um endereço IPv6 válido funcional pronto resolve esse é o jeito de fazer como que você habilita router advertisement num roteador Cisco não tem que fazer nada por padrão já está habilitado em alguns equipamentos o roteamento de IPv6 não está habilitado depende da versão do software do roteador mas se não tiver habilitado com uma única linha você digita aquela linha ali IPv6 unicast route pronto o roteador vai fazer roteamento de pacote pv6 e tudo vai funcionar no Juniper o router advertisement não está habilitado por padrão mas a configuração são 3 ou 4 linhas é simples também então é muito fácil e basicamente é só fazer isso se as suas estações entenderem o stateless address auto configuration está pronto ah mas eu não quero isso eu quero uma rede com mais controle eu quero eu quero dar um endereçamento IPv6 estático para cada máquina meu escritório só tem 50 computadores são 50 usuários eu consigo gerenciar isso não tem problema coloca endereçamento estático mas você tem que desligar o router advertisement do roteador para não gerar problemas na Cisco você vai ter que digitar esse comando para desabilitar então é simples e existe um outro sistema de configuração que é o DHCP para IPv6 isso daqui não é tão antigo é algo mais ou menos novo ele resolve aquele problema do endereçamento para o servidor de DNS que a estação vai usar então ele ele funcionando vai funcionar exatamente como o DHCP funciona para IPv4 mas ele depende de duas coisas o que é Lib Resolver Lib Resolver é aquele cara do seu sistema operacional que faz uma consulta de DNS para o servidor recursivo como assim vamos supor que você tem lá na sua casa o desktop e você tem um acesso banda larga ou por cable modem ou por ADSL quando você configura o IP do seu computador que é por DHCP por exemplo você aprende qual que é o IP do servidor de DNS do seu provedor é aquele cara que vai resolver todos os nomes de todos os sites que você vai navegar quem manda a consulta para o servidor do provedor é uma biblioteca do seu sistema operacional que chama-se Resolver é esse cara que vai fazer as consultas isso ainda tem limitações em alguns sistemas operacionais isso só funciona em PV4 não funciona em PV6 mesmo que o servidor de DNS responda o endereço IPv6 a consulta em si aconteceu em PV4 então o DHCPv6 se ele passar o endereço IPv6 de DNS para o seu computador e o seu computador não tiver IPv4 talvez ele não saiba fazer consulta de DNS e o outro problema que também é de alguns sistemas operacionais é a parte de endereçamento não sei se todos eles vão funcionar muito bem com o DHCPv6 porque ainda isso é um pouco novo outros cuidados que vocês tem que tomar em redes corporativas firewalls e filtros o IPv6 é diferente do IPv4 as mensagens de ICMP ICMP é um protocolo por exemplo aquele ping que você dá IPv4 ele utiliza o protocolo ICMP no IPv6 ele é muito importante só que existem diversos tipos de mensagens de ICMP para o protocolo IPv6 para o IPv4 também existem vários mas para o IPv6 isso é muito importante se você tiver um filtro muito agressivo eu vou filtrar ICMP porque eu não quero que ninguém pingue o meu computador ninguém pingue o meu servidor em IPv6 você pode criar problemas então esses filtros tem que ser bem feitos que o pessoal de segurança não me ouça na dúvida deixa o ICMP v6 passar no filtro e cuidado com túneis quando você faz túneis você também tem esses problemas que o filtro de ICMP pode causar você vai você vai ter fragmentação encapsulamento de um pacote dentro do outro mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso bom os resultados dessa implementação de IPv6 na rede incorporativa do NICBR isso funciona há muito tempo nunca trouxe problemas a rede é totalmente dual stack então isso é simples você tem uma interface de um roteador você configura dois endereços nela um endereço pv4 um endereço pv6 e vai fazendo isso em todos os nós da sua rede claro os equipamentos devem suportar IPv6 se ele não suportar não vai funcionar não existem reclamações raramente alguém reclama de algo do tipo eu não consigo acessar um site por que que não consegue acessar a gente vai ver aquele site tem recorde A IPv4 tem recorde quad A A A A A que é IPv6 e por algum motivo a rede IPv6 do site do provedor do site não importa está com problema você não consegue acessar e aí alguém fala ah mas o meu filho em casa está acessando eu não estou acessando por que? porque você está tentando IPv6 e o provedor está com problema então o problema não é na nossa rede isso é muito raro mas pode acontecer é a mesma coisa do que um um portal de notícias ficar fora em IPv4 vai acontecer eles podem ter um problema de equipamento e esse equipamento pode parar inteiro pode parar só IPv4 pode parar só IPv6 quando há problema você nunca sabe como que o problema vai se manifestar inclusive lá no NICBR os usuários que estão em redes corporativas sem IPv6 eles sentem falta não são usuários comuns mas eles sentem falta porque eles sabem que o protocolo existe a gente trabalha com a disseminação de IPv6 e a pessoa quer fazer algum teste acessar uma página em IPv6 e não funciona pô a minha rede não está com IPv6 coloca IPv6 para mim então sempre funcionou o site do NICBR todos os sites do NICBR eles tem IPv6 sempre a gente não desliga o recorde quadrado está sempre funcionando isso nunca trouxe problemas para a gente desafios que nós temos ainda para habilitar IPv6 na rede corporativa a gente tem quase todas as redes não são em todas mas problemas que na prática a gente enfrentou ou enfrenta ainda por exemplo telefonia VoIP telefonia sobre IP alguns aparelhos não suportam IPv6 mas eu não vou jogar fora o equipamento só porque ele não suporta IPv6 deixa ele em IPv4 conforme a gente for trocando por obsolescência ou por porque ele ficou danificado não tem mais garantia a gente vai substituir por novos que suportam IPv6 e tinha um outro problema o protocolo CIP que é o protocolo de sinalização de VoIP ele não suportava IPv6 no asterisk que é um software livre que implementa o CIP antes da versão 1.8 ele não suportava eu acho que a versão 1.8 foi lançada no final de 2010 então isso aqui também é mais ou menos novo então hoje você já conseguiria fazer CIP IPv6 usando um software livre que é o asterisk e as impressoras a gente tem impressora que não suporta IPv6 e mesmo que eu troque por outra impressora ela vai continuar imprimida do mesmo jeito as fotos não vão ficar mais bonitas não vai ficar mais brilhante então pra que eu vou trocar impressora? eu não vou trocar deixa ela quebrar então basicamente a gente não teve dificuldades em implementar IPv6 na rede corporativa do NIC o NIC BR tem esses cursos de IPv6 vocês podem falar com a gente depois sobre isso esses cursos são voltados pra profissionais que querem aprender sobre IPv6 e simplesmente tem que começar a implementar escolha uma rede corporativa que não tenha grandes problemas aplicações estranhas nada do tipo normalmente são os desktops e coloque o IPv6 pra rodar vai funcionar e aqui estão aqueles documentos que eu falei pra vocês esse primeiro documento é um é um artigo de funcionários do Google contando a experiência deles sobre a implementação de IPv6 em todos os escritórios deles ao redor do mundo eu acho que esse documento é de setembro do ano passado é um documento novo vários problemas que eu falei aqui eles falam também a mesma coisa e os outros dois documentos eles falam sobre a exaustão do IPv4 os problemas que a gente pode ter com as soluções que algumas operadoras podem adotar que provavelmente elas vão ter que adotar e um cenário sobre como foi o dia do IPv6 pela visão da Hurricane Electric que é esse esse provedor americano de onde eu peguei algumas informações é isso se alguém quiser fazer algum comentário alguma pergunta eu fico à disposição Olá meu nome é Igor a pergunta é com relação à segurança do IPv6 ele será mais seguro terá mais segurança que o IPv4? na minha opinião é a mesma coisa que o IPv4 todos os cuidados que você tem com o IPv4 você vai ter que ter com o IPv6 significa que seu cuidado vai ser em dobro você vai ter cuidado com o IPv4 e cuidado com o IPv6 então se a sua rede seja a rede corporativa seja a rede do seu escritório em casa a sua rede caseira se você coloca um faro IPv4 você vai ter que colocar um faro IPv6 também é igual os problemas vão ser os mesmos Olá meu nome é Masterson eu não entendi muito bem a parte do DHCP quer dizer que se não tiver IPv4 o DHCP no IPv6 não vai funcionar é isso? então o ponto é o seguinte o DHCP em IPv4 funciona perfeitamente certo? então no DHCP a sua estação em IPv4 ela aprende o endereço dela o endereço do gateway e o endereço do DNS que ela vai usar aquele endereço do DNS que ela vai usar é o endereço em IPv4 vamos supor agora que a sua rede é só IPv6 então você não tem IPv4 na máquina e você tem um DHCP v6 é o DHCP para IPv6 vamos supor que ele forneça para a sua máquina um endereço IPv6 para ela ela se configurou um endereço IPv6 do gateway ela aprendeu o gateway e o endereço IPv6 de um servidor de DNS alguns sistemas operacionais tem uma Lib Resolver a biblioteca que faz consulta de DNS que ainda não sabe fazer consulta de DNS em IPv6 esse que é o ponto se o sistema operacional já sabe fazer isso ótimo não tem problema nenhum mas provavelmente existem ainda sistemas operacionais que tem esse problema isso é meio comum isso não é algo raro eu não sei eu confesso que eu não sei hoje qual que é a situação geral mas isso era um problema grande há seis meses um ano atrás quais os sistemas operacionais que eu vou encontrar esse problema dá nome quais exatamente não sei se o Moreiras tem uma resposta melhor que a minha mas até onde eu lembrava ninguém ia fazer isso direito nenhum sistema operacional fazia isso direito eu não sei também eu acho que hoje até resolver resolver o DNS IPv6 eles resolvem o problema é que a maior parte dos sistemas operacionais eles não vêm com um cliente DHCP IPv6 e quando a gente usa a auto-configuração stateless ou slack lá ele não entrega um endereço DNS então quer dizer você configura um endereço IPv6 o endereço do router mas não pega um DNS IPv6 isso na prática não é um problema muito sério aqui na rede da Campus Parts mesmo você espeta o cabinho no seu micro você está recebendo o endereço v6 o gate v6 está navegando IPv6 só que você está usando o DNS v4 então na hora que você vai resolver o endereço você faz a pergunta quem é www.ipv6.br você está usando o protocolo v4 só que a resposta ela vem tanto o endereço v4 quanto v6 quer dizer não tem problema você usar o DNS v4 para perguntar endereços IPv6 para o servidor DNS ele responde do mesmo jeito então na prática como a gente está fazendo uma implantação de IPv6 de rede dual stack a gente não está trocando um pelo outro hoje esse problema não é algo que impacta de fato a produção não é algo assim tão sério embora o pessoal esteja trabalhando para se resolver daí tem duas linhas primeiro a especificação da auto-configuração stateless ela já foi já tem uma especificação nova para que ela passe o DNS também o servidor DNS hoje só que hoje a maior parte dos sistemas operacionais ainda não implementa não atualizaram para a reversão mais recente da especificação e a outra linha é atualizar os sistemas operacionais para que eles tenham clientes de DHCPV6 aqui na rede da campus parte mesmo o pessoal botou um servidor DHCPV6 mas pouquíssima gente consegue receber os servidores DNS porque o sistema operacional não resolve então isso também está sendo trabalhado isso é questão de tempo só definir os protocolos especificação correta e implementar se esse fosse o único problema tudo seria muito melhor eu trabalho com o desenvolvimento de sistemas e a nossa empresa tem um ERP ele funciona remotamente mas é desktop entendeu no caso de uma implantação de um IPV6 nesse caso o impacto seria só na parte de infra a parte de estrutura do sistema não seria necessário mexer então depende vai começar aquela análise você tem que ter IPV6 nesse sistema por exemplo vamos supor que você tem um sistema só em IPV4 que é o cenário de hoje tá bom no futuro você vai ter pessoas que acessam esse sistema em escritórios remotos ou mesmo de casa através de VPN e essas VPNs que as pessoas vão fechar em casa elas só tem V6 porque os provedores vão começar a dar apenas V6 para eles ou vão dar IPV4 atrás de NAT e a VPN não vai funcionar isso pode ser um problema e talvez você tenha que estudar a implementação de IPV6 numa aplicação como um ERP mas talvez não seja necessário você pode ter uma VPN IPV4 ou over IPV6 você pode ter uma VPN que passa num transporte PV6 mas você dá um endereço final para o seu usuário remoto um endereço V4 e ele acessa a aplicação em V4 então depende eu não sei se isso vai valer a pena você vai ter que estudar e aí da parte de infra você tem dois pontos você vai ter o front-end e o back-end da aplicação se o front-end da aplicação é um servidor web por exemplo eu quero botar V6 nele tá bom você coloca IPV6 nele e o back-end que é a comunicação da aplicação com o banco de dados storage seja lá o que for isso pode ser IPV4 isso não está aberto para o mundo talvez depende da sua topologia é porque existe um servidor de aplicação e um servidor de banco reparados que trabalham é talvez você nunca tenha que colocar IPV6 no seu servidor de banco de dados se é uma rede limitada uma rede pequena tem um, dois, três banco de dados e a aplicação que acessa os bancos de dados quem vai acessar isso de fora? ninguém então não tem porque ter IPV6 na verdade então eu teria que conferir se o componente que eu estou utilizando na aplicação se ela já suporta o IPV6 para evitar mais problemas exato o front-end normalmente é o lado onde você vai ter que olhar com mais atenção então se é um serviço se é uma aplicação que roda em web por exemplo você tem que ver se o seu servidor web implementa IPV6 aí você coloca IPV6 nele então o front-end tem IPV6 o back-end tem IPv4 a minha opinião pessoal sobre isso aí é o seguinte o IPV6 ele é importante hoje e urgente para a internet então tipo assim para aplicações corporativas que conversam com a internet para por exemplo para o website da empresa ou o e-commerce da empresa ou mesmo o website institucional ou o servidor de e-mails da empresa ou o servidor de FTP da empresa essas coisas elas tem que ter IPV6 o quanto antes a gente tem que implantar isso de forma urgente as aplicações que são só internas para a empresa a minha opinião é de que a gente vai acabar querendo migrar as coisas para IPV6 do mesmo jeito que a gente há 10 anos atrás a gente tinha trocentes protocolos na rede a gente tinha IPX SPX Apple Talk NetBui NetBios misturava tudo isso acaba complicando a vida do administrador de rede então eu acho que naturalmente a gente vai querer migrar para um protocolo único no lugar de ficar com dois só que isso não é urgente isso é importante pode ser até importante mas não é urgente não precisa sair correndo para implantar IPV6 no CRM no RP nas impressoras é como o Gardini falou na apresentação vai pegando oportunidade tipo a impressora não tem IPV6 legal preciso disso agora? não quando eu trocar por uma impressora nova daí eu já olho escolho o modelo que tem IPV6 no RP não tem IPV6 agora preciso disso agora? não se eu for fazer um upgrade no RP for trocar por uma versão nova comprar um diferente aí legal vamos pegar um que já tenha suporte IPV6 agora tem coisas que não tem coisas que tem que ser implantado IPV6 desde já essas coisas que estão expostas desde já na internet como os websites como os e-mails etc perfeito boa noite existe está acontecendo um desafio que a gente faz um entra na rede IPV6 aqui do Capos Pari e acessa alguns sites que está registrando uma pontuação minha dúvida é o seguinte esses sites é bem provável que eles sejam tem os dois IPs tanto IPV4 quanto IPV6 como que funciona esse acesso como que minha máquina sabe se aquele site é IPV6 ou IPV4 bom isso vai desde a resolução de DNS até o transporte então vamos supor que você vai acessar um site www.nic.br vamos supor antes de você acessar esse nome você vai ter que saber qual que é o endereço IP associado a esse nome a internet é só baseado em protocolo IP seja IPV4 ou IPV6 o seu computador não sabe chegar nesse nome ele não entende isso então existe o DNS qual que é a vantagem do DNS a gente lembra os nomes e o sistema de DNS traduz isso para o endereço IP que é a linguagem que a máquina vai falar quando o seu computador vai fazer uma consulta de DNS para esse nome se esse site tiver IPv6 configurado ele vai configurar um recorde quad A aquele recorde AAA esse é o é o registro de um endereço IPv6 associado a um nome se ele tiver IPv4 ele vai configurar um recorde A que é o registro de um endereço IPv4 para um nome então se eu fizer a configuração do iStack completa no meu site o site do Nick por exemplo eu vou registrar no meu servidor de DNS dois records um recorde A com endereço pv4 e um recorde quad A com endereço pv6 muito bem eu fiz isso o seu computador fez a consulta para o servidor recursivo ele pergunta que IP que tem resumindo toda a história do DNS quais são os endereços IP do servidor www.nick.br o servidor recursivo vai responder para a sua máquina dois records o recorde A IPv4 e o recorde quad A IPv6 normalmente os sistemas operacionais quando recebem um recorde quad A de resposta ele prefere isso ele fala opa recebi o endereço IPv6 logo eu vou preferir IPv6 se eu tiver IPv6 também então se o seu computador tem IPv6 e ele recebeu uma resposta de DNS quad A com IPv6 ele vai acessar a via IPv6 se você acessa de casa o site do Nick.br e na sua casa você só tem IPv4 o seu computador recebe o IPv4 o recorde A e o recorde quad A só que como ele não tem IPv6 ele acessa a via IPv4 então basicamente é assim que vai acontecer a escolha ok, obrigado boa noite eu gostaria de saber a longo prazo qual seria o impacto causado aos pequenos provedores que não se adaptassem à tecnologia o impacto bom vão ser vários impactos basicamente qual que é o problema que vai afetar todos os provedores os grandes e os pequenos falta de endereçamento IPv4 no na reserva do Nick.br do registro.br a IANA que seria o órgão internacional que tem uma reserva de endereços IPv4 ela esgotou o seu estoque isso foi noticiado no ano passado não tem mais endereço IPv4 disponível disponível no estoque mundial quem tem IPv4 agora são os REERS são os Regional Internet Registros então existem os organismos regionais tem um organismo da América do Norte um da América Latina um da Europa um da África eles tem os estoques regionais de endereçamento e depois cada país através de uma entidade que são os NICs então tem o NIC BR tem o NIC do México tem o NIC da Alemanha tem o NIC do Japão eles pedem os endereços IPv4 desses organismos regionais e distribuem para os provedores então se você trabalha num provedor grande ou pequeno opa acabou o meu endereço IPv4 você vai lá mandar um formulário para o CIDR do registro IPv4 pedindo um bloco um dia você vai pedir um bloco e a gente vai responder olha não tem mais bloco IPv4 ah, mas eu tenho mais mil assinantes não tem mais bloco IPv4 isso vai acontecer isso vai afetar todo mundo então esse problema vai afetar todos outro problema que vai acontecer eu acho que todos os provedores do mundo eles estão preparados para um modelo de negócio baseado em IPv4 é basicamente a história do do petróleo vamos comparar o IPv4 ao estoque de petróleo o petróleo um dia vai acabar beleza todo mundo sabe disso mas ninguém sabe exatamente quanto que a gente tem se a gente pode achar mais ou não o IPv4 ele é ele é tão escasso quanto o petróleo mas ele é ele é ele é contável você sabe quanto de IPv4 tem a gente já sabe que o estoque mundial acabou mas vamos supor que o petróleo vai acabar daqui 10 anos todo mundo sabe os fabricantes vão continuar fabricando o carro só a gasolina os fabricantes vão começar a fabricar carro híbrido e no final eles vão fabricar carro elétrico eles já fabricam carros elétricos hoje mas eles vão utilizar todos os recursos que eles tem para fabricar carro convencional e carro híbrido até eles ganharem dinheiro o máximo que eles podem por quê? porque é o modelo de negócio deles os provedores de trânsito eles tem a mesma mentalidade se ele tiver que investir muito para trocar equipamento que não suporta TV6 eu acho que ele não vai fazer isso agora ele tem que fazer mas eles tem uma visão financeira é retorno sobre investimento vai ter retorno ah eu acho que não vai só que aí ele vai esbarrar no primeiro problema ele vai precisar de mais endereçamento a gente não vai ter então a melhor estratégia segundo o meu ponto de vista é alinhar os dois pensamentos vê o primeiro problema e o segundo problema o que que é melhor comece a vestir em TV6 agora as primeiras implementações para provedores pequenos por exemplo elas vão ser simples por quê? provedor pequeno significa que ele começou há pouco tempo os equipamentos são novos eles suportam em TV6 você não vai ter nenhum custo para adquirir um bloco em TV6 você vai ter uma certa dificuldade para conseguir um trânsito em TV6 nativo com alguma operadora que oferte trânsito na sua região mas um dia você vai conseguir na hora que você conseguir você está preparado e talvez você tenha uma carta na manga por exemplo uma grande operadora não consegue dar IPV6 naquela região e você consegue mais? vou passar lá depois eu vou boa noite você acha que demora quanto tempo para todo mundo migrar para a IPV6? essa é a pergunta que não quer calar e ela vale um milhão de dólares eu não faço a menor ideia qualquer número que eu der aqui vai ser um mero chute do ponto de vista do Marcelo do NICBR a gente tenta criar mecanismos que incentivem as empresas a adotar o IPV6 alertando sobre os possíveis problemas e mostrando as vantagens de começar a fazer isso já isso é urgente estoque de IPV4 acabou a gente pode fazer projeções então esse ano vai ter um marco importante em junho onde várias empresas vão adotar IPV6 como padrão em produtos em portais serviços etc mas mesmo assim não dá para saber não dá para saber então do ponto de do meu ponto de vista como pessoa do NICBR eu espero que isso seja o mais rápido possível agora eu pessoalmente eu fico surpreso com qualquer coisa eu já vi várias coisas acontecerem no mundo eu já vi o IPV4 acabar que eu achei que eu não ia ver eu já vi o Rubinho Barrichello se aposentar achei que ele não ia se aposentar eu ainda não vi o Corinthians ser campeão da Libertadores mas eu quero ver eu espero que o Corinthians seja campeão da Libertadores antes do IPV6 estar implementado porque eu sou corinthiano boa noite boa noite você falou que teria como a gente colocar o IPV6 estático na máquina certo? certo só que vamos supor eu coloco toda a minha rede com o IPV6 estático só que aí chega uma pessoa com o notebook e não está no estático dele não foi programado vai dar algum erro alguma coisa do tipo? não a máquina dele vai estar sem IPV6 não vai acontecer nada se você não tem nenhum equipamento fazendo router advertisement na sua rede você não tem nenhum servidor DHCP V6 na sua rede e alguém espeta um notebook sem endereço IPV6 aquele notebook vai ficar lá parado você vai ter que manualmente configurar um IP nele mais perguntas? você falou que não é recomendável ativar o ICMP no IPV6 não tornando uma situação agressiva mas isso pode ser até um pouco mínimo também no IPV4 mas assim as questões de segurança para o IPV6 não seriam um pouco menos inseguros ou talvez não não sei até porque vivem falando que IPV6 não é tão não tem muita diferença em segurança IPV6 e IPV4 mas assim não pode desativar o ICMP que não é recomendável então que tipo de falha de segurança poderia ocorrer ou se tem alguma alternativa a isso o que você não pode fazer é restringir o ICMP IPV6 completamente isso você não pode fazer o ICMP ele existe então ele está implementado na pilha na pilha IPV6 então se você coloca dois computadores numa rede local falando IPV6 eles podem falar ICMP IPV6 se você der um ping de um para o outro eles vão falar ICMP IPV6 do ponto de vista de segurança a regra básica é a seguinte você tem que liberar num firewall por exemplo você tem que liberar os serviços que estão realmente rodando aquilo que não está rodando você bloqueia e aquilo que está rodando de acordo com uma certa regra de acordo com uma certa política você restringe adequadamente então por exemplo vamos supor que você tem um servidor web hospedado num provedor ele tem IPV4 e tem IPV6 o serviço web roda na porta 80 tem que ficar aberto para o mundo porque você sei lá você fez um blog fez uma loja um e-commerce você vai liberar a porta 80 tanto para IPV4 quanto para IPV6 mas você loga nesse servidor remotamente por SSH por exemplo um protocolo seguro para você se conectar remotamente ao equipamento instalar um pacote fazer as tarefas de administração básicas que um administrador de sistemas tem que fazer você não quer que o mundo inteiro consiga fazer SSH para o seu servidor então você vai restringir para algumas redes por exemplo a rede da sua casa a rede da universidade a rede do seu escritório coisas do tipo agora alguns protocolos eles são importantes tanto em IPV4 quanto em IPV6 para você fazer diagnóstico do funcionamento da rede por exemplo existe aquele aplicativo trace route que você usa para fazer um trace de uma origem até um destino e você saber por onde que os pacotes passam o trace route pode funcionar para IPV4 em UDP ou em CMP se você bloquear o trace route não vai funcionar tá bom não vai funcionar mas eu não uso o trace route eu não estou nem aí se alguém vai usar isso aí para verificar o caminho até o meu computador até o meu servidor ou não tudo bem mas tem algum serviço rodando em CMP ou na porta UDP do trace route além do que o trace route usa não então por que que você vai bloquear eu acho que a questão de segurança é uma questão de bom senso você tem que saber o que você está fazendo você tem que medir até até onde convém você restringir e onde não convém as regras muito restritas elas são excelentes por exemplo a regra mais restrita é você desligar o computador nunca ele vai ser invadido só que ele não funciona ele está desligado se você não coloca a regra nenhuma ele pode ser invadido porque você não restringiu nada então isso é segurança você vai ter que achar o meio teu tem que ter segurança tem que ter tem que ter uma política de segurança definida tem que ter mas por exemplo eu não vejo perigo nos CMP v6 se você ah não quero deixar esse CMP v6 aberto totalmente tá bom então deixe passar os protocolos os desculpa os tipos de mensagens CMP v6 que são importantes você tem em v6 rolando por exemplo Packed Too Big Packed Too Big é a mensagem CMP que é utilizada para fazer o PFMTU Discover se você bloquear esse cara vai ter problema então leia o protocolo veja o que precisa veja o que que os outros já fizeram e deixa passar só aquilo no caso do CMP que eu falei na dúvida deixa passar o CMP v6 por completo e isso não vai ser um problema sua máquina se ela for comprometida ela vai ser comprometida por uma aplicação mal feita que roda na porta 80 roda na porta 21 na porta 22 e isso está aberto para o mundo certamente aí que vai ter o problema o problema é que o pessoal pensando igual ao V4 pensa que ICMP é igual ping trace route só que no V6 o ICMP ele tem várias funções a mais a função do protocolo ARP virou ICMP a função dos protocolos de controle do multicast viraram ICMP v6 então se você bloquear ICMP você simplesmente tira o computador da rede não rola isso tem uma RFC eu não me lembro de cabeça o número mas se vocês olharem no IPv6 BR lá vocês vão achar tem uma RFC são os padrões de internet feito lá pela EETF que diz como você fazer um firewall com IPv6 especificamente para o ICMP o que você pode bloquear e o que você não pode bloquear para quando você tem um servidor para quando você tem uma máquina que está no meio da rede para vários casos tem uma RFC que fala só sobre isso mas mesmo para IPv4 por exemplo eu nunca vi um ping da morte derrubar um servidor então o ICMP não é um problema o problema não é esse boa noite meu nome é Wesley boa noite supondo que eu queira iniciar um site e eu solicito um IP para o meu provedor e os IPs v4 acabaram eu corro o risco de máquinas que não tem suporte ao IPv6 não conseguir acessar o meu site alguma forma de o IPv4 comunicar com o IPv6 de alguma maneira você está dizendo que onde você vai hospedar o site não tem IPv4 só me fornece IPv6 entendi existem soluções de túneis para você conectar por exemplo ilhas uma ilha vai ser um grupo de computadores por exemplo um provedor que só tem IPv6 e eles se comunicar com o resto do mundo IPv4 e também tem o contrário mas essas soluções de túneis elas não são boas esse é um outro assunto para uma outra apresentação é um assunto muito grande mas lembra daquele lembra daquele gráfico de estatísticas do Google que eu mostrei aqui a curva vermelha era a curva de acessos aos serviços do Google via túnel túnel 624 que é um tipo de túnel para você acessar redes v6 somente através de v4 e outro túnel que era o tipo teredo miredo etc faz a mesma coisa que funciona em Windows e outros equipamentos e outros sistemas essa curva só está caindo só está diminuindo eu acho que túnel nunca vai ser uma boa não tem nenhum problema você ter uma rede só com IPv6 e até que IPv6 esteja completamente funcional ter algum tipo de NAT para IPv4 isso vai acontecer certamente isso vai acontecer e a gente não vai sobreviver sem IPv4 completamente durante um tempo vai acontecer uma curva de implementação de IPv6 isso vai levar um tempo a nossa ideia é tentar convencer todo mundo que o IPv6 tem que ser adotado rapidamente porque quando chegar nesse momento de ter muito NAT espalhado as coisas não vão funcionar direito mas quanto maior for a adoção de IPv6 já menores vão ser esses problemas obrigado boa noite boa noite hoje como é que é feita essa conectividade entre IPv4 com redes IPv6 você diz tradução de protocolo isso então você pode ter alguns tipos de túneis mas essas soluções de túneis nunca são boas então por exemplo existe um tipo de túnel chama-se 6-2-4 o que é isso é um padrão bem definido tem uma RFC que fala disso eu também não sei qual é o número da RFC de cabeça mas você tem um prefixo IPv6 que é o 2002 começa com 2002 qualquer pacote que vem com esse prefixo você já sabe que esse daí é um túnel 6-2-4 e você consegue através de uma rede que só tem IPv4 você consegue ganhar o endereço IPv6 com o prefixo 6-2-4 e acessar por exemplo um site que tem IPv6 o que vai acontecer o seu pacote IPv6 ele vai ser encapsulado dentro de um outro pacote IPv4 ele vai trafegar até um certo ponto por IPv4 quando ele chegar na outra ponta do túnel e esse túnel tem conectividade IPv6 nativa ele vai até o destino em IPv6 e depois isso volta em IPv6 até o ponto mais próximo que é um outro túnel que tem IPv6 e IPv4 e depois chega na sua casa em IPv4 isso funciona? funciona mas traz alguns problemas por exemplo a simetria é muito grande você vai ter um caminho de ida muito diferente do caminho de volta o delay vai ser muito grande você vai ter um atraso muito grande porque você nunca sabe onde esses túneis estão você pode ter um túnel perto da sua casa esse é o túnel de ida mas é a volta a volta vai ser um túnel perto do destino que é onde você está acessando esse túnel pode estar em outro país você não sabe esse encapsulamento gera problemas de fragmentação todos esses problemas que podem acontecer se o ICMPv4 ou V6 não estiver habilitado corretamente então eu pessoalmente eu nem gosto de falar de túneis eu prefiro falar de redes dual stack implemente redes dual stack tem uma RFC mais ou menos nova eu acho que ela é do final do ano passado acho que é a RFC 6333 ela fala de um negócio chamado dual stack light eu achei essa solução muito interessante o que ela fala é um padrão que já está formalizado já está aceito no IETF que ele dá uma solução para os provedores darem endereços IPv4 e IPv6 para os usuários domésticos usuários finais só que eles vão fazer o contrário eles vão tunelar o IPv4 dentro do IPv6 qual que é a vantagem disso eles podem fazer a implementação de IPv6 total para todos os usuários eles podem fazer o NAT IPv4 que eles vão ter que fazer porque eles vão ficar sem IPv4 mas o usuário já vai ter uma solução IPv6 nativa isso é novo também e eu achei uma solução elegante porque ela associa o NAT que eles vão ter que fazer que é uma necessidade mas de uma maneira não tão ruim mas o usuário afinal já vai ter IPv6 então quando o IPv6 a cada vez que o IPv6 estiver mais disseminado só vai melhorar a vida do usuário e não o contrário é fazer uma ilha uma ilha totalmente IPv4 e através dessa ilha acessar o IPv6 acho que esse é o pior caminho ou doar stack totalmente se faltar IPv4 faça o IPv4 passar dentro do IPv6 pessoal vai ser a última pergunta aqui por causa do tempo são mais de 11 eu tenho mais rede corporativa para botar IPv6 eu vou fazer uma pergunta um pouco assim encostava-se um pouquinho na parede mas na questão do sistema operacional hoje se eu fosse montar uma rede para um servidor de internet um provedor de internet via rádio por exemplo e eu quisesse implantar minha rede interna toda em IPv6 qual sistema operacional você me recomendaria para montar essa rede tanto na parte de software como de hardware bom eu posso contar da minha experiência a minha experiência não inclui o Windows então eu não sei nada de Windows em relação aos temas operacionais não Windows que eu convivi e eu convivo ainda os BSD-like FreeBSD OpenBSD NetBSD todos eles implementam a pilha IPv6 muito bem funciona o Stateless Address Auto Configuration você consegue habilitar Router Advertisement nele para ele ser um roteador funciona Linux funciona também Ubuntu CentOS funciona então os provedores pequenos eles gostam muito de trabalhar com esses sistemas operacionais porque eles são robustos você não paga licença e eles funcionam para outras aplicações você tem que usar sistemas pagos como o Windows por exemplo mas o Windows também funciona em IPv6 funciona em endereço estático funciona o Stateless Auto Configuration mas eu não tenho experiência com o Windows então não posso te dizer muito mas FreeBSD NetBSD Linux funciona isso aí funciona de equipamentos montar um roteador usando Linux ou OpenBSD e rodar um Quaga por exemplo que foi a apresentação do Rodrigo anterior à minha o Quaga é uma aplicação em software livre que implementa protocolos por exemplo como o BGP e o SPF o Quaga funciona com BGP e o SPF para IPv4 e IPv6 algumas limitações para IPv6 existem mas são são features que não foram implementadas mas também funcionam agora redes de alto desempenho se o seu provedor já tem um tamanho razoável e você tem banda essas soluções não são robustas e aí você vai cair invariavelmente em fabricantes do tipo Brocade Cisco Juniper o que eu falei aqui eu só falei de Juniper e Cisco IPv6 funciona depende do equipamento se você vai comprar um equipamento muito específico você vai ter que destrinchar a especificação dele verificar exatamente qual versão de software você vai rodar e ver se naquela situação ele vai usar aquela feature que você quer em IPv6 por exemplo eu vi isso recentemente um equipamento de um desses fabricantes que implementa IPv6 e IPv4 para BGP funciona o SPF IPv4 e IPv6 ISS só IPv4 IPv6 não ah mas usa o SPF ah mas e se eu quiser usar ISS não mas usa o SPF não mas eu quero ISS não ISS não funciona em IPv6 só IPv4 então esse tipo de coisa acontece por que que acontece não sei se foi preguiça do desenvolvedor e ele não quis fazer aquilo ou se o o vendor enfrentou um problema grave naquela feature isso vai acontecer sempre e bugs bugs acontecem tanto em IPv4 quanto em IPv6 mas enfim você consegue fazer um provedor com IPv6 usando o Microtip usando o Linux vai funcionar pessoal muito obrigado uma salva de palmas aí para o gardinho presta quem quiser conversar eu vou ficar um tempinho aqui ainda tá olha tem aqui uma meia dúvida de camisetas mas são todas P P de pequena se alguém quiser pode vir aqui e pegar mas é P que é que é que é